Preste atenção a este recado, hein? Pois eu vou falar do maior complexo farmacêutico da América Latina, o laboratório Teuto Pfizer. Cuidar bem da saúde da sua família não precisa custar caro. O Teuto tem mais de 65 anos de tradição, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida a todos os brasileiros, com produtos de confiança reconhecida e preços muito mais acessíveis. O laboratório Teuto Pfizer conta com profissionais altamente capacitados, e tem parcerias com universidades e centros de pesquisa que desenvolvem os melhores produtos. Além disso, foi pioneiro na produção de genéricos no Brasil, que são no mínimo 35% mais econômicos. Hoje, para quase todos os problemas de saúde, já tem genérico Teuto à sua disposição. Então você já sabe, saúde, bem-estar e qualidade de vida é com o laboratório Teuto Pfizer.